O Delino é expulso agora da equipe do Tuporenga, a falta houve, a falta houve. O Henrique puxou o jogador da equipe de São Domingos, do Independente, puxou pela camisa. A arbitragem muito bem em cima, ela marcou a falta. O Delino não gostou, primeiro porque ele caiu na pilha do Henrique. O Henrique foi reclamar com a arbitragem. Há 30 segundos que eu falei, não cai na pilha, rapaz. O time está ganhando o jogo. Eita, mano. É verdade, galera. Vamos jogar, que quem ganha para falar sobre nós aqui, vocês têm que jogar, galera. Tem que jogar porque entrar na pilha vai levar amarelo para todo lado, hein, Josué? Não pode, não pode, né? Tem que ter um pouco mais de cabeça. Eu sei que é difícil se colocar no papel do jogador. O Muitas foi injustiçado, a informação, lá em... Mais uma expulsão, o Henrique. Foi o Henrique. O Henrique foi expulso agora também. Não vai dar certo isso aí, né? O Henrique foi expulso. O Henrique foi expulso. Isso não precisa, hein? Não, não faz isso, não faz isso. Cenas lamentáveis aqui no Henrique Rolitz aí. Se expulsou, se expulsou, foi. Não leva nada a isso. É, brincadeira. Isso não, não, não se faz isso. Pelo amor de Deus, gente. Calma.